Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É saber se sentir bonito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigo contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? E por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Lá, 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 Sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Lá, 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 Tchau.